Né? Chapéu de barra, sombra do meu dia a dia Companheiro da alegria, que com o tempo mudou O pé de sério, perdeu para a morte o cedra Cantador da minha terra, há muito silenciou Já não se ouve, a viola enluarada A seresta foi trocada, pelo rompo do trapô Chapéu de palha, pendurado na demória És o livro da história, do meu pedaço de chão Doces lembranças, dos bons tempos de carreira Do pagode, no terreiro, das noitadas de São João Final da dor, da paixão a caboclinha Que eu pensei que fosse minha E não passou de ilusão Chapéu de palha, troféu amarecido Que o caboclo cabe agradecido Guarda por recordação Doces lembranças, dos bons tempos de carreira Do pagode, no terreiro, das noitadas de São João Quando eu morrer, despeço flor imortal Quero um chapéu de palha Em cima do meu caixão Quando eu morrer, despeço flor imortal Quero um chapéu de palha Em cima do meu caixão